Eu tô amando o cabelo É uma luz que eu tô ouvindo ainda Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Vida de mãe e filha Pessoal, o vídeo de hoje é fazendo uma surpresa de dia das mães pra minha mãe, gente Gente, então, hoje é o dia das mães, né? Então, hoje eu vou fazer uma surpresa pra ela, gente Mas antes de começar o vídeo, já vai deixando seu like e se inscrever no canal, gente Então, gente, então eu vou... Nossa, gente, ainda tá cedo, agora é sete e pouco da manhã Eu vou organizar a casa, levar a louça pra ela, gente Aí eu comprei uma cesta de chocolate... Eu fiz uma cesta de chocolate pra minha mãe Aí eu vou dar pra ela na cama, assim, vamos ver se ela vai gostar Mas aí, meu pai, eu fui pra escolha no medical, gente E aí eu vou esperar ele chegar, que é lá por umas dez anos, então eu organizo Aí quando ele chega, a gente vai lá dar a cesta de chocolate pra ela na cama Ele chega a dez horas, gente, mas a minha mãe acorda e tá assim, não, dez horas ela tem que estar dormindo, gente Agora são exatamente... Sete e quarenta e sete Então eu vou começar a fazer as coisas, gente, porque, né? Tem dia de... As... 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 Porque ele tá bem bagunçado, gente Porque a Sofia, ela faz muita bagunça, gente Ela joga os brinquedos no chão e não cata Quem tem que cata é a minha mãe e o meu pai, gente Porque a bichinha não cata nada E ela deixa uma bagunça enorme na casa, gente Mas como ela foi pra minha tia, ela não fez muita bagunça Então não tem muita coisa assim bagunçada mesmo, né Mas então vamos lá, gente Eu vou arrumar o quarto agora Não precisa bagunça Não precisa bagunça Ai, gente Pessoal, agora eu terminei de arrumar o quarto Tô pensando se eu arrumar a sala ou lavar a louça Mas eu acho que eu vou arrumar a sala pra mais rápido Ai, depois eu lavo a louça e organizo as coisas aqui da cozinha E eu já termino, gente Eu vou ficar jogando até meu pai chegar Gente, se vocês querem saber o meu nick Depois eu falo, gente Fala no meu TikTok, gente Porque a maioria de vocês acha que já sabe Friends Hot Sim, gente Mas então agora vamos lá, gente Bora parar de enrolação, então vamos Pessoal, eu terminei de organizar a sala Ela ficou bem organizada Eu me escutei, ó Eu organizei bem, viu Agora eu vou lavar a louça e secar Depois eu arrumar a cozinha E eu termino, gente Já tá aqui no fim E, nossa Depois no trabalho 8h28, gente Nossa, tá dando tempo, viu Tá dando tempo Então Vamos lá Vai terminar, né, gente Aí, gente Eu vou Eu não sei se eu coloco uns coraçãozinhos Aí eu vou lá aguardar Gente, vocês vão ver Gente, minha mãe tá toda acabada dormindo lá Toda esparramada na cama, gente Vou mostrar pra vocês E daqui a pouco eu vou dar lá a cesta pra ela E esperar meu pai chegar Então vamos lá Galera Agora que eu terminei tudo Tudo mesmo, gente Eu organizo a sala Eu organizo a cozinha Eu organizo o banho Eu organizo o quarto Agora eu só vou ter lavar a louça, gente E eu também já varri Praticamente eu tava tudo E agora eu só vou terminar de lavar a louça Que eu volto aqui pra vocês, né, gente E vou descansar até meu pai chegar E vai dar 9h Quando eu terminar de lavar a louça eu volto aqui pra vocês Pessoal Finalmente eu terminei E agora eu vou esperar meu pai chegar Pra gente fazer a surpresa pra minha mãe Gente, eu tô toda morrendo aqui Porque eu molho muito quando eu vou lavar a louça, gente Nossa Lá fora nem tava frio, gente Que nem eu falei pra vocês Mas então, gente Vamos esperar Vai chegar pra fazer a surpresa pra minha mãe Espero que ela goste, né Mas provavelmente ela vai gostar Então Vamos esperar, gente Gente, meu pai chegou Vou entregar a cesta pra ela Eu sou um picador melhor aqui na minha louça Vamos pro dia das mães Ê, mãe Feliz dia das mães A minha mãe Eu vou mudar aqui a câmera pra vocês verem Minha câmera no cabelo É, a Marlouça dormindo ainda Ai, eu fiz uma cartinha pra ela, gente A gente, ó A cesta dela Que eu fiz na escola E a Marlouça vai estar ali lá E a cabeça do presente? O presente é a outra que era A cabeça do presente, viu? Tá junto pela Isabela, viu? Tira, vai de volta Ó, gente, a cesta Uma caixa de bumbum Uma caixa de piso Uma caixa de frestice Uma caixa de bolinho É pirulito Ela compra as coisas que ela gosta Ó, que cê ama Ah, cadê o rolinho? Rolinho, tinha acabado, né, pai? Tinha acabado Ah, meu rolinho Cadê? Ah, comida Cadê tem mais? Cadê tem mais? A gente compra a pitinha, a cesta Gostou, mãe? Ah, eu gostei A comida, né, gente? Quem que não gosta de comida? E ainda arrumei a casa pra cê Gente, ela arrumou a casa? Você arrumou a casa? Aham Ué, tem que... Gente, ela tem que arrumar a casa agora Porque é todo dia A Sofia dormiu fora Ah, tem até os pirulitos Até os pirulitos da Sofia Tinha um pouco aqui Ah, obrigada De nada Obrigada, meu demônio Essa foi a reação da minha mãe, gente Gente Ah, não Acordei quase 6 horas da manhã Sério? Aham Gente, mas... Não Eu tô bonitinha aí Zabá tinha que esperar eu me arrumar Eu tinha que acordar, me arrumar Mas surpresa Não Não Pra poder aparecer aqui O pessoal vai assustar Gente, eu gostei Ó, gente Quem sabe Eu sou a louca de chocolate Ó, gente Ó Caixa Prestígio Bis Aqui, ó Tudo meu Eu achei na tacada onde você gostou Que eu tinha comprado Então o pessoal fez achar do meu dia das mãos É, gente Eu gostei Gente Agora que horas, Zabá? 6 horas 6 horas? Uhum Você que acordou 6 horas É meu cabelo, Zabá Arrumar na casa Gente, eu passei mal ontem Vocês podem ver que a minha avó está nervosa Passou? Aham Fui balançada Ah, passei mal ontem Ai, gente Eu amei Gente, tá Vamos pra Isabela Dessa caixinha aqui Eu amo isso aqui, ó Ai, mas tem um desse aqui também Que é enroladinho Gente, ó Delícia Aham É o favorito Só que tinha acabado, gente O favorito E a minha mãe gosta desse também Ai, eu gostei, gente Da surpresa da Isabela Só voltou a Sofia Só voltou a Sofia Porque a Sofia foi dormir na casa da minha cunhada, gente Ontem Você me abandonou Olha o meu nariz Olha o tamanho do meu nariz Jesus Até parece que eu tô grávida Mas a gente fica grande quando eu tô grávida Pessoal, como foi o dia das mães aí de vocês? Comenta aqui embaixo nos comentários Eu amei Eu não vou fazer nada hoje Gente, hoje eu não vou fazer nada É, meu marido vai fazer almoço Meu marido vai fazer almoço Mas a Isabela Eu vou ficar de boa Eu só sei fazer o rei de feijão Carne, não sei fazer nada Tem que aprender, Isabela Você tem que aprender Porque é o seguinte Então na hora da maternidade Me dá retorno Então é o seguinte Tu começa a aprender Porque eu quero ficar de boa Só acordar com medo Dormido Me comer Então pessoal Vou finalizar esse vídeo por aqui Se vocês gostaram Deixa muito like Eu queria que a Isabela Fizesse a surpresa Eu queria que a Isabela Me alertasse Me levantasse Tomar um banho Ficar toda bela e bonita E acordar E acordar Aparecendo aquele povo chico Aquelas blogueiras chicas e bonitas Porque aquelas blogueiras A gente faz uma A expectativa é essa realidade Aquelas blogueiras fazendo O pessoal acordando Parece que as mulheres Estão arrumadas para a festa E tão bonita Agora a realidade As outras Eu perguntei babando Nariz inchado Só inchado Então pessoal Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Super beijo para vocês Tchau Tchau